Jesus Seja o centro da minha vida, do início ao fim Toca-me com brasas do altar, consuma-me Com licenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus Seja o centro da minha vida, do início ao fim Toca-me com brasas do altar, consuma-me Com licenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Toca-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar Toca-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar Jesus Seja o centro da minha vida, do início ao fim Toca-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com Toca-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar Toca-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar, consuma-me com brasas do altar Ou não me entrega, ou não me apaixonar Oh, 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 oh Ups anci e age range brilheci Você tão lindo Você tão lindo Pusam-te e a gente brilha-te Você é tão lindo Você é tão lindo Pusam-te e a gente brilha-te Você é tão lindo Você é tão lindo Pusam-te e a gente brilha-te Você é tão lindo Tão lindo Pusam-te e a gente brilha-te Você é tão lindo Você é tão lindo Pusam-te e a gente brilha-te Pusam-te e a gente brilha-te